Após 14 meses perdidos na selva, essa manada de elefantes finalmente reencontrou o seu dono. Esse macaquinho reencontrou seus donos após um ano de reabilitação. Mas esse momento vai ficar marcado para a história. O dia em que o leão reencontrou seu dono depois de 3 anos separados. Aí só para quem já teve um cachorrinho um dia sabe essa sensação de felicidade assim indescritível. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, o que eu tenho para falar desse vídeo, cara? O reencontro dos animais com seus donos depois de muito tempo. Acho que só sentir, só ver a felicidade de cada animalzinho que é algo indescritível. Só quem já teve um realmente de estimação sabe bem do que eu estou falando. Se você puder deixar um like aí embaixo para poder ajudar. Se você é novo e está chegando por agora, se inscreve aí. Eu tenho certeza que seu dia vai ficar bem mais feliz depois desse vídeo. O dono desse cachorrinho foi para uma guerra. Finalmente ele voltou com vida. Se liga a felicidade desse cara ao encontrar esse homem. O cachorro está muito feliz. Dá até pulinhos de alegria. Ui, vai lá. A gente não sabe o que faz. Está bobo. É uma cena que não tem preço essa, né pessoal? É incrível. É incrível demais. Essa cachorrinha procurando por sua dona que estava no segundo andar brincando com outros cachorros. Olha só a reação dela. Para quem achou que o rei da selva não tinha sentimento, estava enganado. Pois esse cara aqui é muito amoroso. Olha só isso. Me dando beijo e tudo. Abraçando. 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 Uau, isso é um sonho, os animais são divinamente empregos. Esse biolo pesquisador reencontra com os gorilas selvagens uma ou duas vezes por ano, e é incrível como todas as vezes do reencontro, ele é super bem recebido, conversa com os macacos e tem uma conexão muito diferente. A felicidade desse leão é bizarra ao reencontrar seu leão, eu nunca vi um leão tão feliz assim, chega até a cair, que irado, sério. Muito top. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto